Rodolfo defende seu companheiro Israel Após vídeo polêmico com o policial Gira a vinheta pra entender Voltando, pô! Ah, outro aí, bonito! Bom, eu sou o Guilherme Bento E eu sou a Juliana Vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o like aí, rapaz 11 dias sem vídeos aqui, né? Acabou que a nossa rotina de ir pra outros estados DVDs e eventos Que a gente acabou não conseguindo postar vídeos Mas voltando aqui na nossa rotina diária de vídeos A gente tá com saudade, né? Fica ligado que todo dia é vídeo aqui pra vocês Se inscreva nesse canal pra gente bater 930 mil inscritos E também vai lá seguir o TV meu sertanejo no Instagram Que só tem, ó, as bravas pra vocês Todas as informações do universo da música sertaneja e afins Exatamente, a gente vai atingir lá 100 mil seguidores Corre lá! Bom, pra vocês sabem que a dupla Israel e Rodolfo É a dupla do ano aí de 2021 Vocês sabem, estão acompanhando, né? Inclusive daqui a pouco vai sair DVD novo Israel e Rodolfo Que explodiu a música Batom de Cereja, né? É, e também assim, explodiu o Batom de Cereja porque o Rodolfo foi muito corajoso E participou do programa Big Brother Brasil Que a gente sabe que hoje no quesito engajamento É uma das maiores ferramentas Você entrou no Big Brother e você tá muito famoso Ele que já era muito conhecido no universo sertanejo, né? Agora ficou conhecido nacionalmente, virou blogueiro, virou tudo É uma celebridade mesmo, todo mundo quer saber do Rodolfo E era uma dupla que a gente queria que acontecesse logo pra ser nacional Eles já foram nacional, mas nacional que eu digo é tipo Até minha avó conhecer, sabe? É, tipo nos quatro cantos do país Todo mundo saber quem é pelo menos, né? Exatamente, porque eles são muito talentosos E são muito humildes, são muito gente boa Pelo menos é o que a gente, é o que eu já presenciei E que todo mundo fala da dupla É isso aí gente, eles estão tão estourados Que eles já começaram a fazer show da gringa, né? Nos Estados Unidos, eles fizeram uma mini tour, né? Eles estão lá, né? E fizeram muitos shows, pelo visto Estão sendo muito bem recepcionados pelo público brasileiro Que mora nos Estados Unidos Só que aconteceu uma situação, gente Um pouco constrangedora Que incomodou tanto quem estava ali no momento Tanto quanto os fãs que assistiram os vídeos Isso mesmo, acabou viralizando um vídeo Onde uma policial que trabalha lá nos Estados Unidos Ela é brasileira E ela acabou entrando no camarim Para tirar uma foto com a dupla Porém, ali no vídeo, ela ignorou totalmente o Israel E isso acabou chamando a atenção de muita gente Viralizou demais esse vídeo, confere aí Olha eles Peraí, peraí 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 A soldada Sordada brasileira Olha isso Foi oficial A soldada que, mesmo, quem deram, né? Eu não tive tanta coragem De ser soldada Não Ai gente, dá uma vergonha aleco, né? A gente vê consegue notar nitidamente que ela não olha nem pro lado, pro Israel não dá nem, assim, um aperto de mão é uma coisa que deixa a gente incomodado eu mesmo já passei por algumas situações parecidas, né eu e o Miller, nós somos uma dupla, nós não cantamos, mas somos uma dupla, e às vezes as pessoas vêm e só falam com o Miller às vezes, não, até as costas pra mim tipo, só conversam com ele eu sei que o Miller aparece mais aqui no canal o Miller é mais, assim, pra frente eu sou mais tímida, retraída mas é uma situação que você fica se sentindo meio estranho, assim é meio constrangedor não que a gente tenha que o tempo todo ter pessoas pra alimentar o nosso ego e tal, mas é estranho, é uma sensação diferente eu acho que o Israel sentiu um pouco na hora exatamente, e aí o Rodolfo acabou saindo em defesa após os vídeos viralizarem e comentou sobre este assunto o Rodolfo postou assim tô vendo o movimento lindo que vocês estão fazendo de carinho com o meu compadre arroba Israel é, o movimento já é os fãs comentando lá na foto do Israel, na foto do perfil da dupla, é, que o Israel era maravilhoso, que a mulher foi sem noção, que a mulher foi mal educada, eu achei assim que ela foi mal educada, quando você tá entrando em alguma sala, em algum lugar você tem que cumprimentar as pessoas que estão e principalmente quem você quer tirar foto, né exatamente, e o Israel acabou comentando depois, né, que o Rodolfo postou nos seus stories ele acabou escrevendo meu compadre teve uma exposição gigantesca no Big Brother Brasil e os fãs ficam doidos com ele quando chegam no camarim acho isso super normal isso não me machuca, nem me diminui pelo contrário, amo ver ele recebendo tanto carinho e nosso projeto ganhou muito com isso sou muito bem resolvido com minha carreira e meu corre de 26 anos, inclusive valeu meus amores vocês são anjos na nossa vida obrigado por tanto carinho aí escreveu o Israel da dupla Israel Rodolfo nesse vídeo tem gente que acabou defendendo também a policial ali dizendo que ela não foi não teve uma não foi falta de respeito, né não foi intencional às vezes ela ficou tão emocionada ali na frente do Rodolfo às vezes ela é tão fã do Rodolfo que acompanhou tanto o Big Brother Brasil que no momento ali porque a gente sabe como que é camarim aquela pressão de tirar foto rapidinho antes de você entrar no camarim normalmente o assessor o segurador já fala não é pra conversar não é pra gravar vídeo dá o celular na mão do assessor tira a foto e pronto, acabou então às vezes ali ela teve aquela pressão também pode ser uma falta de respeito mas também a gente teria que ver, né a opinião da policial o que aconteceu naquele momento a gente viu que ela olhou pro Israel e focou no Rodolfo porém a gente também tem que pegar um pouquinho leve ali com a policial porque a gente sabe como que é camarim é, tem uma pressão você já entra com calor na bochecha meu filho tem que ser tudo rápido torcer pra foto sair boa com chá à barriga ficar tudo certo, né mas eu achei bem sensato o posicionamento do Israel ele em nenhum momento tentou atingir a moça dá pra ver que ele ficou bem de boa bem em paz com isso e acho que ele ficou feliz porque o povo demonstrou ali um carinho a mais com ele o Rodolfo, gente ele tá estourado ele tem 9 milhões de seguidores mais de 9 milhões o Israel ainda tá nos 600 mil então a gente também tem que ter um pouco de noção na hora de saber a proporção das pessoas mas é claro que eu acho que faltou um bom senso ali da moça sem dúvidas comenta aí abaixo o que vocês acharam deixa o dedo no like se inscreve no canal e ó, turma tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho comenta aí se foi desrespeito se a mulher foi atrapalhada mesmo se não foi intencional comenta aí, tá? tchau! olha ele a sornada brasileira quem dera, né? não tive tanta coragem de ser soldada